E aí rapaziada, seja bem-vindo ao canal Hobby X Games E hoje aqui vamos jogar esse novo evento aí, Vôlei do Brawl Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho Que é muito importante aí, para todos nós Pra continuar produzindo conteúdo para vocês E é isso aí, bora pro jogo! Vamos lá, vamos fazer o teste aqui Vou jogar de Leon E vamos que vamos Vamos ver se vai dar boa essa partida É... O Vôlei aí, 3 contra 3 Normal Aí, ó, o brabo, né? Aí tem que jogar a cabeça, ó Aí tem que chegar aqui Apertar, ó Porque senão já era, irmão Tomara que dê tempo de eu voltar Senão vai dar ruim Não deu tempo Boa! Vamos lá, vamos lá Só mais uma E é isso aí, pessoal Valeu mesmo Isso é só para entender como é que funciona Tamo junto aí E é nóis Valeu Forte abraço a todos Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Ativar o sininho Tamo junto Bom... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí